R.N.F.I.D. 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 Ô Nó, viga safada Vou pegar você Já é Natal Já é Natal Já é Natal Já é Natal O L.C. que tá tocando Já é Natal O L.C. que tá tocando Já é Natal DJ L.C. que me falou Já é Natal Nova movimentação O L.C. que fez assim Já é Natal Hoje vai rolar O sexo Hoje eu tô feliz Hoje eu tô contente Hoje eu tô feliz Hoje eu tô contente Hoje eu vou comer Uma buceta diferente Hoje eu vou comer Uma buceta diferente Já é Natal Mamãe não resisto Que tentação Novinha do Andares Faz um moquete bom Vem de boca Vem de boca Vem de boca Faz um moquete bom Vem de boca Vem de boca Vem de boca Faz um moquete bom Já é Natal Eu duvido Você aguenta uma dessas Que tá em mim prereca Em mim prereca Sarra em mim prereca Pula em mim prereca Sarra em mim Senta em mim Dança em mim prereca Eu duvido Já é Natal Vai senta Vai senta Vai senta Vai senta Vai sentando No meu pau Vai senta Vai senta Vai senta Vai senta Vai sentando No meu pau Uau Vai Vai que tá fenomenal Uau Vai sentando No meu pau Uau Vai Vai que tá fenomenal Já é Natal O LC que tá tocando e a novia gosta desse Quando chega no baile, ele esfrega tudo, né? Esfrega, 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 esfrega tudo, né? Já é natal! Deixa de ser encubada que eles vão enlouquecer Sota essa piranha que tem dentro de você Sota essa piranha Sota essa piranha que tem dentro de você Já é natal! Aqui na Suara Sul, quem passa é LVJLC Um tremendo até o cabelo do seu giupia RNVidio, 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 RNVidio Ô nossa safada, vou pegar você Já é Natal Já é Natal Já é Natal O LC que tá tocando Já é Natal O LC que tá tocando Já é Natal DJ LC que me falou Já é Natal Nova movimentação O LC que fez assim Já é Natal Hoje vai rolar Um sexo Hoje eu tô feliz Hoje eu tô contente Hoje eu tô feliz Hoje eu tô contente Hoje eu vou comer uma buceta diferente Hoje eu vou comer uma buceta diferente Já é Natal Mamãe não resisto Que tentação Novinha do Antares Faz um moquete bom Bê de boca Bê de boca Bê de boca Bê de boca Faz um moquete bom Bê de boca Bê de boca Bê de boca Faz um moquete bom Já é Natal Eu duvido Você aguentar uma dessas Esquita em mim Em mim em pré-reca Em mim em pré-reca Sarra em mim em pré-reca Pula em mim em pré-reca Sarra em mim Senta em mim Dança em mim em pré-reca Eu duvido Já é Natal Vai sentando no meu pau Vai sentando no meu pau Vai, vai que tá fenomenal Vai sentando no meu pau Vai, vai que tá fenomenal Já é Natal O LG que tá tocando E as novinhas gostam desce Quando chega no baile Ele esfrega tudo, né? Esfrega, 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 esfrega tudo, né? Esfrega, 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 esfrega tudo, né? Já é Natal Deixa de ser encubada Que eles vão enlouquecer Sota essa piranha Que tem dentro de você Sota, sota essa piranha Sota essa piranha Que tem dentro de Que tem dentro de Que tem dentro de você Já é Natal Aqui na Sota Sul Quem planta é L, DJ, LC Cemento Até o cabelo do seu dia R.N. Vídeos O terror do YouTube R.N. Vídeos